Atendi número 9, processo número 48500-00-0469-2013 Estabelecimento das receitas anuais permitidas, associadas às instalações de transmissão sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo tarifário 2013-14 Relatou o diretor André Pepitone da Nóbrega Após interações com a SFE, a SRD, a SFF, a SRE e o Operador Nacional do Sistema A Superintendência de Regulação de Transmissão, por meio da nota técnica 152, de 25 de junho Elaborou proposta de resolução destinada ao estabelecimento das receitas anuais permitidas, a RAP Associada às instalações de transmissão, sob responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2013-2014 A Procuradoria Geral da Nel conheceu da proposta de resolução homologatória e a referendou ao relatório A Procuradoria já falou sobre isso? Já se pronunciou? Então, senhores diretores, conforme o detalhamento da nota técnica 152, as RAPs foram atualizadas Pelo índice que consta de cada contrato de concessão Alguns está fixado o GPM e outros o IPCA Cuja a variação de maio de 2012 a maio de 2013 Para o GPM foi de 6,22% e para o IPCA foi de 6,50% De acordo com a proposta da SRT, para o período de 2013 a 2014, as RAPs totalizam R$ 8,539,871,975,84 Conforme discriminado no quadro 1 As parcelas de RAP referentes às instalações de transmissão previstas para entrar em operação comercial ao longo do ciclo 2013-2014 No valor total de R$ 1,207,395,558,20 É detalhada no quadro 2 Verifica-se que em relação ao ciclo 2012-2013 houve aumento de 14,34% no total de receita a ser arrecadado E desse valor, 6,36 pontos percentuais, eles referem-se a ajuste previsto nos contratos E 7,98 pontos percentuais, referem-se a expansão no sistema de transmissão Sobre a parcela de ajuste, de acordo com a proposta da SRT Essa parcela para o ciclo 2013-2014 deve ser assim composta PA de apuração, a qual compensa o déficit ou superáficit de arrecadação que ocorre no âmbito da apuração realizada pelo NS Parcela de ajuste do PIS-COFINS, a qual compensa os impactos gerados pela mudança nas alíquotas regulatórias Parcela de ajuste de qualidade de DIT, a qual corresponde ao valor que deve ser descontado das concessionárias de transmissão Devido à violação dos limites de continuidade dos pontos de conexão nas demais instalações de transmissão Conforme disposto no procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional, o PRODIST Sobre a parcela de ajuste autorizadas sem RAP prévia, a qual compreende os valores referentes aos reforços autorizados Sem a definição prévia da receita Ajuste de receita referente à resolução normativa 270 de 2007, a qual contempla os adicionais A RAP pagos como incentivo à melhoria da disponibilidade das instalações de transmissão nos termos do artigo 319 dessa resolução E outros ajustes, senhores diretores, a qual engloba acertos diversos decorrentes, por exemplo, da correção de datas de entrada em operação comercial de empreendimentos Do ajuste de erros materiais cometidos na definição da RAP para o ciclo 12 e 13 Do reconhecimento pela diretoria da entrada em operação comercial de parte dos empreendimentos constantes de um único contrato de concessão E da restituição de valores relativos à instalação de transmissão que não operaram durante todo ou parte do último ciclo Somado a essas componentes, o valor a ser devolvido pelas transmissoras no ciclo 2013 e 2014 por meio de parcela de ajuste É de 293.340.885,71 reais, conforme a tabela 3 Então é esse montante que está sendo devolvido agora para entrar abatendo os custos do novo ciclo E dito isso, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.496.2013.67 Voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa A qual estabelece as receitas anuais permitidas associadas às instalações de transmissão Sobre responsabilidade das concessionárias de transmissão de energia elétrica No valor de 8.539.871.975,84 reais, com vigência a partir de 1º de julho de 2013 É o voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator O programa que a diretoria decidiu por fixar a RAP Para vigorar a partir do dia 1º de julho de 2013 Em 8.539.871.975,00 reais Próximo item Voto com o relator Obrigado.